Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro Eu não me lembro, só meu amor, eu não me lembro